ZYA 250, TV em Tempo, uma emissora do grupo Ramã Neves de Comunicação. Reféns de loteria assaltada no sábado na zona leste da capital são ouvidos pela polícia. Eles ainda se recuperam do trauma vivido há dois dias. Manaus está entre as dez capitais do país com o mais alto índice de denúncias de violência contra a classe LGBT. Eleições, mais uma pesquisa de intenções de votos é divulgada? A gente mostra quem sai na frente nesse segundo turno. Profissionais da educação protestam para pedir pagamento do Fundeb nesse dia dos professores. E nossos repórteres mostram histórias de profissionais que fazem a diferença nas escolas. Isso e muito mais no Jornal em Tempo desta segunda-feira, que começa agora. Olá, boa noite. Manaus está entre as dez capitais brasileiras com o mais alto índice de denúncias de violência contra a classe LGBT. E aqui no estado, só no ano passado, foram registradas 20 mortes de homossexuais. De janeiro a agosto deste ano, foram mortos no Brasil 294 pessoas, entre lésbicas, gays, bissexuais, travestis e transexuais, por crimes motivados pelo preconceito. O levantamento foi feito pelo Grupo Gay da Bahia. No Amazonas, só no ano passado, foram 20 mortes entre LGBTs. Nós tivemos alguém que fazia parte da Comissão Organizadora da Parada LGBT, que foi assassinado, indo trabalhar. E a gente conversou com a Delegacia Geral, com o representante da Segurança Pública, que desse veracidade nas investigações, mas a gente vê que está tudo parado. A presidente do Grupo LGBT no Amazonas diz que várias manifestações contra a violência já foram feitas. Mas em casos de morte, os processos ainda são demorados. Violência física, psicológica e discriminação são os crimes mais comuns. Esse maquiador e digital influencer conta o que já sofreu por ser homossexual. Às vezes está dentro do ônibus, só porque tem um cabelo grande, um jeitinho afeminado, que nem o meu. Aí o pai vê, começa a rir, a criança está ao lado, aponta, tira a brincadeira, sem graça. A homofobia no Brasil ainda não é crime, mas há um projeto de lei em tramitação que depende da aprovação no Senado e na Câmara Federal para entrar em vigor. A UAB tem uma função específica de fiscal da lei no processo de co-individual e coletivo. E se for uma violação ao direito coletivo, transindividual, etc., ela ingressa com ações específicas para que esses direitos sejam realmente garantidos. Haja essa garantia desses direitos. Essa empresária foi chamada de travesti e confundida com uma. Ela foi agredida por um homem na saída de uma festa. Porque eu acho que se fosse um amigo meu gay, se fosse um travesti mesmo, todo mundo ficaria rindo e eu continuaria apanhando. Eu só fui defendida porque eu sou mulher. Enquanto isso, quem sofre esse tipo de violência espera uma resposta. Um barco naufragou na tarde de ontem, logo depois de um temporal no rio Andirá, próximo à barreirinha interior do estado. O naufrágio foi filmado por tripulantes de outra embarcação que passava pelo local bem na hora do acidente. Eles também resgataram as vítimas. Na embarcação que transportava combustível, havia dois tripulantes que tiveram apenas perdas materiais. E a Polícia Federal do Amazonas apreendeu neste domingo 123 quilos de drogas no Rio Solimões. Os entorpecentes estavam escondidos em uma embarcação misturados a cinco toneladas de pescado irregular. Uma espingarda calibre 12 também foi apreendida. Quatro pessoas foram presas, indiciadas por tráfico de drogas, associação para o tráfico, porte ilegal de arma de fogo e também crime ambiental. O pescado foi doado a instituições de caridade. E duas tartarugas vivas, que também estavam no barco, foram devolvidas à natureza. Você vai ver a seguir quem sai na frente na pesquisa de intenção de votos para governador do Amazonas. A gente volta já já. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho A gente volta já.